Perdi mais uma vida Mais nova, cheia dificuldade Os meus amigos já duvidaram da minha sanidade Sou uma pessoa viciada Eu tenho mil contas logadas Mas quando alguma conta expira Meu mundo acaba exagerado No que for no pés eu sou mesmo exagerado Adoro um controle quebrado Eu nunca mais vou me estressar Nem o controle atirar Eu compro até jogo de iPhone Só pra poder zerar Pra você ver eu jogo tudo No GTA, roubar, matar Se o jogo demorar demais Sair de casa nunca mais Exagerado No limbo ou no pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um controle quebrado Se eu perco o jogo ou quebro tudo Me chamam de Gordo Granudo Soca a parede nunca mais Pois levei bronca dos meus pais Exagerado Eu conto até dez Eu sou mesmo exagerado O console tá sempre ligado No soft ou revés Com mil horas jogadas Exagerado Controle tá até desgastado No limbo ou no pés Com mil contas logadas Exagerado Eu quebro o controle O teclado Se eu perco o jogo ou quebro tudo